Esse bônus aqui, literalmente, a longo prazo, vai ser a aposentadoria de vocês. Por quê? Lembra aqui que no bônus de início rápido, vocês só ganham durante os 60 primeiros dias? E aí, Wender, depois eu não vou ganhar mais comissão dessas pessoas, que essas pessoas vão recomprar. Lembra da taxa de retenção lá no início, que é de 65%? Cada 10 pessoas, 6, 7 continuam comprando todo mês? Então, Wender, não vou ganhar mais comissão, passou os 60 dias, eu perco? Não, vai ganhar sim. Depois que passar os 60 primeiros dias dessas pessoas, todas essas pessoas vão vir aqui para o bônus Unilevel. E aí, você vai ganhar comissão, royalties dessas pessoas o resto da vida, enquanto elas forem clientes do Terra. E aí, a do Terra, nesse bônus, ela paga até o sétimo nível. Primeiro nível, 2%, segundo, 3%, terceiro nível, 5%, quarto nível, 5%, quinto nível, 6%, sexto nível, 6% e o sétimo nível, 7%.